Você pode ter uma reação Olá, sou eu, Dr. Alif Lamarco Seja bem-vindo para mais um vídeo de Sinta-se Abraçado Estou quase chegando nos mil inscritos Eu não sei se quando esse vídeo for para o ar Eu já vou ter os mil inscritos Ou ainda vai faltar alguns seguidores Neste exato momento, vamos ver quantos seguidores faltam Para eu chegar aos mil inscritos Faltam exatamente 18 seguidores E você pode ser um desses 18 seguidores Que faltam para eu chegar aos mil inscritos Então, por isso, clica no botão inscrever-se Aqui embaixo, se inscreve no canal Ah, e não esquece de ativar o sininho Para receber as notificações E toda vez que sair vídeo meu novo Na quinta-feira, ao meio-dia, você ser notificado Fique por dentro daqueles temas de saúde Que você quer saber Daquelas informações que para você é importante Como a informação de hoje Por isso que, dá um curtir nesse vídeo Para que o YouTube veja a importância desse vídeo E o divulgo para mais pessoas Afinal, se você clicou aqui É porque para você é importante Para os outros também é Eles só não estão sabendo ainda desse vídeo Mas com seu curtir Vai divulgar para geral, para todo mundo As reações alérgicas E reações de modo gerais Às vacinas Elas são muita particularidade De cada vacina E de cada indivíduo Não é igual em todo mundo Alergias são imprevisíveis Porque elas dependem Da reação do nosso corpo À substância E não da substância em si Mas Alguns componentes Eles influenciam Numa maior chance De reações de hipersensibilidade Como nenhum componente Da vacina É proteico Com exceção do próprio vírus Ou então Do antígeno vacinal A chance de reações É muito pequena Mas não é zero Hoje eu vou citar Os componentes E reações que eles podem causar Da Coronavac Do Butantan E da Covid-19 Da Fiocruz Eu vou deixar aqui Na tela Os componentes Das vacinas Para poder Vocês se guiarem melhor Nessa primeira Que eu citei A gente tem dois componentes Importantes A gente tem O hidróxido de alumínio E o hidrógeno fosfato De sódio O hidróxido de alumínio Ele é um adjuvante Importante Por quê? Porque ele potencializa A resposta imunológica Mas Pode estar relacionado A Alergia de contato Reações locais E de modo mais raro Mas não ausente A reações generalizadas Já o Hidrógeno fosfato De sódio Ele é um Ele é um Sal Muito utilizado Na indústria Alimentícia Como Emulsificante Estabilizante Regulador De pH Ele não Não está relacionado A reações alérgicas Já em relação A segunda Que eu citei Nós temos Substâncias importantes O polisorbato 80 O Já em relação A segunda vacina Nós temos Três componentes Importantes Nós temos O polisorbato 80 O A estidina E o Edetado Que é o EDTA Em relação Ao polisorbato 80 Que é um Compuxo que está Sendo bem divulgado Tudo Ele é um Estabilizado Usado em Cremes Loções Pumadas Várias preparações Médicas E um aditivo Usado em Cápsulas Ele é Considerado Indutor oculto Por poder Produzir Reações Nafilactóides Ele pode Mesmo que raro Mas ele pode Causar Uma hipersensibilidade Imediata A pessoas Que podem ter Uma reação Cruzada A PEG E a polisorbato E além disso Tudo Já foram Observados Reações Generalizadas Mediadas Por IGE Já a estidina Ela pode estar Presente Em queijos Bebidas Envelhecidas Até no Vinho Tinto É importante A gente Saber Que a estidina Pode ser Utilizada Para produzir Proteínas Também Pode ser Utilizada Para produzir A histamina Mas Felizmente Nós temos Ela em pequena Quantidade Na vacina O EDT É um clandoseguro Mas ele já foi envolvido Em reações Locais Com Presença De nódulos Subcutâneos Eosinofílicos Tenho que lembrar Que mesmo Que você Não tenha Histórico De alergia Você pode Ter uma Reação Alérgica A chance É pequena Mas a chance Não é zero E caso Você já Tenha um histórico De reação Alérgica Você deve Ficar em observação Após tomar A vacina Por pelo menos 30 minutos Porque esse É o tempo Em que geralmente Ocorrem as reações Mais graves E caso Você tenha Uma reação Grave A vacina Você deve Você deve Passar por um Especialista Para ele avaliar Sua Reação Avaliar Se você pode Tomar a segunda Dose da vacina Ou se você Deve tomar Alguma vacina Alternativa Ele vai dizer Que é o melhor Caso para você E se você tem Rinite Alérgica Sinuzite Alérgica Você tem Uma asma Controlada Alergia A leite Alergia A ovo Alergia Qualquer Alergia Alimentar Alergia A látex Alergia A corante Alergia Conservante Você pode Fazer uso Da vacina Porque essas Substâncias Que eu citei Não são Encontradas Na vacina O que Impede De fazer O uso É A asma Não controlada A síndrome Mastocitária Aguda E Se você Tem E se você Teve Uma reação Alérgica A Própria Vacina Na dose Anterior E se você Tem um histórico De reações Alérgicas Graves Obrigado Pela atenção E eu Vou Deixar Aqui Uma Pergunta Para A gente Fazer Uma Pesquisa Rápida Eu Quero Que Você Deixe Aqui Nos Comentários Se Você Tem Alguma Alergia Qualquer Alergia Ou Então Se Você Não Tem E Nunca Teve Alergia Nenhuma Para A gente Fazer Aqui Uma Estatística É Isso Pessoal Fique À Disposição Valeu Valeu